O objeto se torna ator. 40 anos de carreira em 30 minutos. É possível? É possível sim. O meu nome é Renato Del Campão e faço teatro desde 1980. Eu comecei na infância sem saber. O teatro que eu fazia era em casa. Eu sou filho único e normalmente quando eu encontrava com outras crianças era terrível e era o diretor e o roteirista de todas as brincadeiras. Depois eu fui estudar no jardim de infância e lá nós tínhamos o hábito de quando entrarmos na escola cantarmos a música dos Sete Anões da Branca de Neve. Eu vou, eu vou, pra escola agora eu vou e quando saímos cantávamos eu vou, eu vou, pra casa agora eu vou. Aquilo tudo pra mim era teatro. Depois eu fui acabar chegando no colégio público e o ensino fundamental todo tinha teatro. Eu era o orador oficial da turma e fui três anos consecutivos o líder de turma na sexta, na sétima e na oitava série. Foi nesse período, justamente nesse período, que eu fiz também teatro na igreja. Eu já fui anjinho de presépio, acreditem se vocês quiserem. Até que, em 1980, eu fui parar no colégio Júlio de Castilhos, onde eu acabei fazendo um curso com o grupo cariocas Drubal Trouxe o Trombone. Sem saber que era ator, fui parar num curso de teatro e acabei conhecendo inúmeras pessoas mais velhas do que eu, porque eu era o mais precoce da turma. E lá, pincei alguns dos elementos que mais me identificavam e montamos a companhia tragicômica Balaio de Gatos. O meu primeiro personagem é esse daí, o Castelhano, um apresentador de TV que falava em espanhol. Nós fizemos o espetáculo Abutres da Arrebentação e a nossa estreia oficial foi no Festival Sil da Terra, no pavilhão da Festa da Uva, em Caxias do Sul. Abutres da Arrebentação foi um divisor de águas na minha vida. Depois disso, eu fui parar em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Florianópolis, sem saber exatamente o que eu estava fazendo. Desse encontro com o Balaio de Gatos vieram inúmeros espetáculos, entre eles, No Vale dos Pimentões, a nossa primeira indicação de melhor espetáculo premissorianos em 1983. Um espetáculo com 12 atores, com música ao vivo feita pelo Carlos Eduardo Miranda e um espetáculo arrebatador e ultra vanguarda para a época. Também vieram desta época os espetáculos A Bela e a Fera, A Bossa da Juventude, todos eles muito marcantes em 8 anos de vida do Balaio de Gatos. Paralelo a isso, eu fazia outros espetáculos com outros diretores. Um deles foi Inimigos de Classe, dirigido pelo Luciano Alabaço, no qual eu fazia o Punk Colosso. Foi um espetáculo fazer esse personagem, muito marcante. Mas eu fiz também Senhora dos Afogados, do Nelson Rodrigues, e Gaspar Hauser, do Jacob Wasserman, com direção do Oscar Simch. Esse espetáculo foi o melhor de todos na sua época. Era um espetáculo que misturava mímica, dança, teatro e muita, muita provocação. Também nessa época, aqui está a minha ficha técnica, um pequeno apanhado da minha vida. Na época, eu fiz um espetáculo muito, muito importante, que foi esse, Gaspar Hauser, e que ele me fez repensar uma série de coisas. Paralelo a isso, eu fiz o meu primeiro filme, que foi Verdes Anos, um filme espetacular, e que movimentou a cena gaúcha naquela época. Depois disso, eu fui parar no Porto de Elize. Nessa mesma época, eu fazia o Viva a Gorda, talvez o primeiro programa de auditório moderno, nos anos 80, no comando da Eliane Steinmetz, a Gorda. Eu era o jurado vilão. Eu fiquei dois anos fazendo esse programa de auditório, e era um sucesso extraordinário. Começou no Bar Ocidente, e acabou passando pelo Teatro de Câmara, Teatro Presidente, e acabou no Petrópolis Tênis Clube. Para vocês terem uma ideia do sucesso que foi este programa de auditório. Aí, em 1988, começou a minha parceria com Zé Adão Barbosa. Eu montei um dos primeiros besteróis gaúchos, que foi Querre a Estérica, baseado no filme do Brian de Palma, Querre a Estranha. Nós começamos no Porto de Elize, em 1988 para 89, e ficamos dois anos em cartaz. Depois, nós remontamos esse espetáculo em 2018. Foi um remember dessa peça, e com o Zé Adão eu fiz mais outros espetáculos de dupla, como Zoo History, A História do Zoológico, do Eduard Albi, e fiz também No Tempo do Onça, uma comédia maravilhosa, que foi no ano 2000, e que nós estamos revivendo na internet agora. E, por fim, nós fizemos O Homem de Lugar Nenhum, ano passado, um espetáculo político bastante perturbador. Já em 1995 para 1996, eu fui convidado pelo Jorge Furtado, pelo Carlos de Arbasi, para ser um dos roteiristas do Memorial de Maria Moura, inspirado no livro homônimo da Raquel de Queiroz, para Rede Globo, tendo como protagonista nada mais nada menos do que Glória Pires, uma das maiores atrizes do Brasil. Gente, Maria Moura é definitivamente o divisor de águas na minha carreira. Esse seriado já foi vendido para mais de 100 países no exterior, tornando-se uma verdadeira lenda viva dentro da própria emissora. E é um dos favoritos da própria atriz, que está aqui comigo ao lado, autografando seu livro de memórias. Depois, em 1996, eu dirigi, atuei e rotarizei uma adaptação de Ele Expulsa Um Diabo, de Bertolt Brecht, escrito em 1917. Esse espetáculo, O Bafão, Cabaré e Confusão, tinha um elenco enorme de atores, era uma comédia rasgada, com uma chanchada explícita, e foi uma releitura de Brecht muito moderna, e também um espetáculo que me direcionou a uma outra maneira de dirigir e atuar simultaneamente. Nesse período, eu fiz O Lobo Mau de Os Três Porquinhos, que me deu o prêmio Tibiquera de melhor ator infantil na época, em 1998. Foi um espetáculo bastante difícil de ter sido feito por mim, porque eu tive vários problemas de família, mortes, e foi um espetáculo bem provocativo no sentido de atuação, e exigiu de mim muita concentração. Mas nós ficamos muitas temporadas em cartaz, e eu lembro que dava muita alegria para as crianças. Aqui é eu recebendo o Assorianos, na época, pelo Lobo Mau dos Três Porquinhos. Aí, nesse período, eu conheci o mestre dos mestres, Augusto Boal, e fiquei um ano estudando com ele e com os seus discípulos, o método de teatro do oprimido, lá na usina do gasômetro. Foi um ano especialíssimo esse, em 1998, e foi muito interessante esse trabalho que eu fiz com o Boal, e até hoje eu utilizo isso na vida e no palco também. Salve, Boal! Aqui, o primeiro espetáculo que fiz com a minha dupla perpétua Eduardo Kramer. É a sua primeira direção, Espancando a Empregada, de 1998, que eu contracionava com a grande atriz Arlete Cunha, um livro de Robert Coover, um professor norte-americano, e uma espécie de tratado sobre sadomasoquismo. É um espetáculo bem violento, e na época causou muita discussão pela violência explícita que o espetáculo emanava. Nesse mesmo período, eu fiz Navalha na Carne, e vocês acreditam que eu fazia os dois espetáculos simultaneamente num período da minha vida? Eu fazia Navalha na Carne às 19 horas, e fazia às 21 horas, Espancando a Empregada. Em um espetáculo eu apanhava, no outro eu batia. Em 2000, finalmente, voltei ao teatro infantil com uma adaptação de Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll, cujo título Alice Maravilha tinha tudo a ver com a estética do início do ano 2000, com um DJ no palco, um espetáculo para todas as idades, com uma estética muito, muito sofisticada, e com um elenco de atores aqui da cidade fantástico, um espetáculo belíssimo e memorável. Também, em 2002, eu lancei o meu livro A Comédia Negra, reunindo todos os textos de teatro nas décadas de 80 e 90, e foi lançado pelo FUN ProArte. A Comédia Negra teve seu lançamento com uma leitura reunindo um elenco fantástico lá no Teatro do Sesc. E aí, eis que, depois de inúmeros espetáculos de dublagem, com a linguagem do transformismo, eu, em 2003, roteirizei uma adaptação de Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos, do Pedro Almodóvar, que recebeu o título de Mulheres Bonecas à Beira de um Ataque de Risos. Comigo, Lauro Ramalho, Everton Barreto, e a saudosa Dandara Rangel, e a participação de Ricardo Leite. Esse espetáculo, ele era muito, muito engraçado, e teve inúmeras temporadas, até que recebeu o prêmio Assorianos de Melhor Espetáculo na época, o que causou uma polêmica por ser um espetáculo gaúcho e com temática gay, recebendo o prêmio de Melhor Espetáculo na ocasião. E, em 2005, nós fundamos o Teatro Ofídico. O Teatro Ofídico foi parar na usina do gasômetro, no projeto Usina das Artes, no qual nós ficamos uma década. O primeiro espetáculo do Teatro Ofídico, com direção de Eduardo Kramer, que aqui está ao meu lado, o meu parceiro de vida e de palco também, foi Jogos na Hora da Sesta de Roma Maia. Um espetáculo fantástico, em que os atores interpretam crianças sem fingirem ser crianças, sendo eles mesmos. Um espetáculo muito, muito interessante, e que fala da violência na infância. Também fizemos inúmeras temporadas da peça, que acabou me direcionando a um período mais de atuação do que como roteirista e diretor. Aqui está uma parte do grupo Teatro Ofídico, do qual já passaram mais de 30 atores, de 2005 até 2020. Nós estamos com 17 anos de vida, para 18, e o nosso grupo começou fora da usina do gasômetro, mas num período de uma década, esteve lá dentro do projeto Usina das Artes, o que muito me orgulha, pois nós somos pioneiros no lançamento deste projeto, junto com o Caco Coelho. Aqui estou eu, lá no terraço da usina, na época. Nós fizemos lá na usina, em 10 anos, dezenas de espetáculos, e também sediamos na nossa sala espetáculos de parceria de atores locais, e de também profissionais de outros estados, e do exterior também. Aí, em 2008, no dia 8 de 2008, eu estreei Apareceu a Margarida, do Roberto Ataíde, lá na sala 302 da usina do gasômetro. Estou fazendo este espetáculo há 12 anos. Eu nunca pensei que eu pudesse fazer um espetáculo dificílimo, como Apareceu a Margarida, que foi perpetuado pela Marília Pera, e que eu não sabia, na realidade, que era um espetáculo para homens e mulheres interpretarem. Me apaixonei pela ideia, pela questão de ser um educador fragilizado, que recorre à tortura, e é uma espécie de ditador de saias, molestando, inclusive, a plateia do teatro, na qual a dona Margarida trata todos os espectadores como seus alunos de quinta série. É um espetáculo fantástico. Eu já viajei para inúmeros estados e tive a oportunidade de ter o seu autor na plateia também. Aqui está o último espetáculo do Teatro Físico, no projeto Usina das Artes, a criação de Cadastro de Sapato ou Ninguém Está Acima da Redenção, uma compilação de todos os textos da Sarah Kane, essa inglesa que nos deixou, e que liberou ao universo uma obra que a compara a Samuel Beckett. Esse espetáculo me deu o prêmio a Sorianos de melhor ator na ocasião, melhor ator adulto, e eu me orgulho muito de ter feito esse espetáculo porque é um alerta sobre o suicídio e sobre a questão da depressão no mundo atual. Paralelo a isso tudo, eu desde 1987 ministro oficinas de teatro. Eu sou um dos pioneiros em oficinas de teatro. Eu comecei estudando teatro com o Asdrubal e também no Círculo Operário Porto Alegrense. E fiz inúmeros cursos de teatro de Lenny Dale, Ali Arrobato, passando pelo mímico John, passando por Catherine Kane, por Anne Clovó, Fernando Peixoto, Graziella Rodrigues, inúmeros, inúmeros encenadores, Márcio Viana, só um autodidata, e ministro oficinas desde 1987. E, como disse, em 87. Comecei no Porto de Elis ministrando a minha primeira oficina e fiquei muitos anos na minha vida ministrando oficinas, inclusive em lugares completamente diferentes. Fui oficineiro da descentralização da cultura por quatro vezes, através da subvenção da Prefeitura Municipal de Porto Alegre e também já ministrei oficinas em outros estados e cidades do interior. Me tornei cabeleireiro em 2010. Há dez anos sou cabeleireiro, paralelo ao meu trabalho de ator, diretor e roteirista, e até hoje trabalho com isso também. Aqui, o meu último longa-metragem, Legalidade, dirigido por Zé Cabrito, que ficou três meses em cartaz em Porto Alegre. Um filme fantástico em que eu faço um capitão do exército e represento um cidadão de extrema direita tendo como pano de fundo a administração de Leonel Brizola naquele período. Aqui, um último espetáculo adulto que fiz com Zé Adão Barbosa, que é O Homem de Lugar Nenhum, uma peça dirigida pelo Eduardo Kramer, ainda com três atores no elenco nos acompanhando, o Arthur Galdensi, o Caio Lopes e o João Petrilo. Uma peça maravilhosa e que é uma ilustração do que nós estamos vivendo no mundo atual, com a preocupação de alertar as pessoas da necessidade de uma democracia cada vez mais explícita e que faça com que o homem seja muito mais importante, tenha a sua importância muito mais relevada como cidadão. Esse espetáculo reunia fragmentos de pensadores de todos os tempos e fez inúmeras temporadas também no ano de 2019. Foi pré-pandemia. E agora, o espetáculo que a Companhia Teatrofítico está em andamento, que é O Marinheiro, do Fernando Pessoa, um texto de 1903 e que nós estamos adaptando, tendo a Valéria Barcelos e o Jairo Klein e o João Petrilo como companheiros dessa adaptação. Nós estamos fazendo atualmente um audiovisual com o texto e nós pretendemos mesclar no ano que vem esse espetáculo presencial unindo imagens e a atuação dos atores ao vivo. Esta é a promessa para 2021 da Companhia Teatrofítico, a adaptação inicialmente de O Marinheiro, do Fernando Pessoa. E é um espetáculo maravilhoso. Nós tivemos também com o Teatrofítico inúmeras experiências maravilhosas como participar do palco giratório Sesc em 2008 com o espetáculo Cabaré Veneno e também com Este Homem de Lugar Nenhum. E fora isso, nós estivemos em várias edições do Porto Alegre em cena e também no nosso amado Porto Verão Alegre que nós estamos desde a primeira edição. Gente, em 2020 eu fiz quatro espetáculos em 30 dias no Porto Verão Alegre esse ano. Então, assim, para mim, ufa, resumir 40 anos em pouco menos do que 30 minutos não foi tarefa fácil, mas eu realmente reuni aqui muito do que eu tenho guardado na minha memória e eu gostaria que vocês guardassem na memória de vocês também. Ideias não me faltam, vontades igualmente também não me faltam. Nós estamos aqui agradecendo a todas as pessoas que nos acompanharam durante todo este tempo assistindo, prestigiando, compartilhando, iluminando e eu confesso que eu tenho ainda muito pela frente. Eu comecei com 15 anos, estou com 56. São 40 anos dedicado à arte nessa cidade e eu tenho muito orgulho de ter escolhido Porto Alegre para fazer esse meu trabalho. Eu estou enraizado aqui, já saí, já voltei, mas Porto Alegre está aqui no meu coração e este apanhado que nós estamos mostrando a vocês rapidamente, o objeto se torna ator, é uma síntese, uma pequena síntese de 40 anos de dedicação e de amor à arte do fazer teatral e que gostaríamos de continuar, não digo por mais 40 anos, mas continuar mais um pouco incomodando e dando prazer também. Alegre A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL